Oi gente, olha eu aqui de novo com vocês e hoje eu vou falar sobre produtos pra cólica dos bebês. Isso é uma coisa que... as mães ficam de cabelo em pé. E hoje eu vou falar sobre três produtinhos que vai ajudar muito a amenizar a cólica do seu bebezinho. Gente, isso é um terror assim pras mães, porque a gente realmente não sabe se o nosso bebê vai ter cólica, se não vai ter cólica. Mas eu vou precisar de uma ajuda, de uma... não é uma pessoa, é uma filha bebê. Mike, joga pra mim. Essa aqui, gente, é a Josefine. Eu já apresentei ela pra vocês lá no meu Instagram um tempo atrás, é a minha filha bebê. E eu comprei a Josefine justamente pra esse canal do YouTube, porque eu já tinha pensado. Olha, pra vocês verem como eu já tinha pensado muito nesse canal. Pra ela me ajudar aqui a demonstrar algumas coisas pra vocês. Olha como ela é linda. Cheirosa. Cheiro de moranguinho. E eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês como funciona, porque o Reptami, ele é uma manta. E muita gente não sabe pra que serve e não sabe usar. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Pra vocês darem frente. Muita gente não sabe como usar esse produto, porque você precisa colocar no micro-ondas. Ele vem com um sachê que é feito de ervas. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês pra poder explicar. Dentro dessa caixinha, você tem um refil. Esse refil é composto por sete ervas. É totalmente natural. E o que que acontece? Pra você usar esse refil, você precisa colocar ele 20 segundos no micro-ondas. Ele vai aquecer. Você vai vir com essa manta que também vem dentro da caixinha. É uma manta que tem um velcro pra poder você colocar no ventre do bebê pra amenizar a cólica. E você vai pegar esse sachê que vem dentro dessa caixinha. Você vai colocar 20 segundos no micro-ondas. E vai colocar dentro dessa manta. Após esquentar. Colocou dentro da manta, você vem na criança, né? Coloca a manta na criança. Já com cólica. Ela já vai estar com cólica, claro. Você enrola. Prende o velcro. E coloca a criança ventre com ventre. Barriga com barriga, a gente fala. E acalenta a criança aqui. O quentinho da manta e o cheirinho das ervas, ele vai ajudar a amenizar a cólica do bebê. Gente, eu super indico essa mantinha. Porque é um produto totalmente natural. Eu usei todo o tempo que o meu filho teve cólica, eu usei. E a cólica do bebê é uma coisa que você não sabe se a criança vai ter ou se a criança não vai ter. Quando a criança vai ter e quando a criança não vai ter. E os produtos que tem dentro desse sachêzinho são totalmente naturais. Esse sachê, ele promete ser eficaz até 40 usos. Você consegue comprar o refil do sachê sozinho. Você encontra esse produto em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Esse aqui custa em torno de 19 a 20 dólares, dependendo do lugar que você comprar. E o refil dele custa em torno de 9 dólares, 12 dólares. Varia muito o valor do refil, porque você não encontra em todo lugar também o refil. Mas vale a pena, é um produto fundamental para o enxoval. Eu indico uma manta apenas e um refil, além do que já vem aqui dentro. Para você comprar para o seu enxoval. E eu vou falar para vocês sobre dois produtinhos que eu acho que é bem bacana para você usar junto com o Reptame. Porque o Reptame, ele é de uso externo. E esses dois produtos que eu vou falar para vocês agora, eles são para ingerir, para o bebê ingerir. São produtos homeopáticos. Mas lembrando, antes de eu começar a falar sobre eles, tudo, gente. Tudo que vocês forem dar para o bebê de vocês ingerir, por mais que seja homeopático, consulte o médico. Para saber se é bom ou se não é bom para o seu filho. Esse aqui é o Gas Drops da Highlands. Deixa eu mostrar para vocês. É um produto líquido. Que ele promete também. Olha como ele vem. Ele vem com conta-gotas. Que ele promete também acabar com a cólica do bebê. Ele pode ser usado de duas em duas horas. E ele só pode ser usado oito doses diárias. E ele promete acabar com a cólica em 15 minutos. Ele é um produto completamente natural. Ele é homeopático. E ele não contém álcool. Ele não contém aromatizante. Ele não contém açúcar. E ele é um produto muito, muito procurado pelos meus clientes. Ele custa em torno de oito dólares. É muito fácil de achar em qualquer mercado aqui nos Estados Unidos. Então, dê em print que vale a pena. Agora eu vou falar para vocês sobre um produto muito, muito procurado. É um dos mais procurados para cólica de criança. É o Colic Calme. Muita gente já conhece esse produto. Ele também é um produto homeopático. É um produto natural. É sem conservante nenhum. Eu vou abrir para vocês porque eu comprei para poder mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Eu usei esse produto durante muito tempo junto com o Reptami. Eu dava primeiro o Colic Calme. Enquanto meu marido ia esquentar a manta... Porque é assim, viu gente? Vão se acostumando. É assim. O maridão vai esquentar a manta de madrugada. Enquanto você já está dando o Colic Calme para a criança... Eu sempre falo isso para as mães quando eu vou fazer enxoval. E elas acham graça, mas é verdade. Ó, ele vem assim, tá? E vem também com uma seringa. Ó, aí... Ana, quanto tempo eu... É engraçado que eu sempre me pergunto, né? As coisas. É engraçado isso. Ana, como é que eu posso usar o Colic Calme? Aí você vai perguntar para o pediatra do seu filho como usar, quanto vai usar, porque depende do peso, depende de várias coisas que eu também não sei. Eu lembro que eu usava no meu filho uma quantidade, mas faz bastante, quase três anos. Então não lembro mais. E eu super indico usar ele junto com a manta, porque faz um efeito imediato. E eu indico para enxoval, para você comprar para o enxoval, três unidades desse produtinho. Caso você precise de mais unidades porque as suas acabaram, você entra em contato com a gente por e-mail que a gente envia esses produtos todos para vocês aí no Brasil. E, gente, sério, são produtinhos que salvam nossa vida. Salvam mesmo, mesmo, mesmo. Vale super a pena vocês anotarem essas dicas de cólica. Esse aqui é vida. Reptame é vida. É a manta da vida. Salvem. Esse produtinho, gente, é um produto que não é muito fácil de achar. Ele está disponível em duas lojas aqui em Orlando. Tipo, disponível, que eu digo, é fácil vocês chegarem lá e achar o produto. Macro Baby e Bye Bye Baby. Ele custa R$19,98. É um preço tabelado. Vocês não vão encontrar diferente desse preço. E é um produto excelente. Vale a pena vocês levarem para compor o enxoval do bebê de vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Josefine. Eu já tinha apresentado ela para vocês lá no Instagram. E se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês. Fala para mim o que vocês querem saber. Que é importante eu saber o que vocês querem que eu mostre aqui para vocês. O que vocês querem que eu explique. Se vocês gostaram realmente, se inscreve aqui no meu canal. Dá like para mim. Indica para amigos. Me segue lá nas redes sociais. E ó, os próximos vídeos vão estar aqui do lado. É só que você clicar aqui do lado. Que vai direto para o último vídeo. Obrigada, gente. Beijo. Oi, gente. Olha eu aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai falar sobre... Ela chorou. Essa vai para o erro de gravação. Vai ficar legal. Tchau. Perde cinco euros. Boa. 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 Boa.